Depois de um leve, depois de um leve, problemas técnicos, acontece né, isso acontece, isso é normal, estamos aí agora fazendo, começando uma entrevista sensacional aqui, vai ter eu como entrevistador, só faltou aqui né, eu queria ser o justiceiro aqui né, faltou também o Bongô, o famoso Jô Soares né, queria ter comprado o Bongô, não deu tempo, mas é isso, estarei aí entrevistando eles né, que vão jogar logo menos, logo menos, vocês fiquem aí, tanto suas runs individuais, quanto também, uma rei senhor que promete, promete é, com vocês aí, o queridíssimo garoto de peruca rosa né, eu tô vendo aqui esse layout tá parecendo a tela de seleção do Tekken né, uma coisa louca assim, todo mundo meio diferentão, com vocês aí, o garoto de cabelo rosa, Thaíde, e aí meu camarada, boa tarde boa tarde, tudo bom LD, boa tarde gente aí da Brat, sejam bem-vindos, e cara, é muito bacana tá aqui, jogar a racezinha, jogar tipo, cara, vai ser muito divertido essa race, de verdade, também tô achando mano, também tô achando, com vocês aí né, talvez, não, talvez não, um dos brasileiros mais bem colocados aí no X6 né, um mito, uma lenda, games start Curitiba, e aí camarada, boa tarde, boa tarde, salve aí, brigadão pela oportunidade, tamo junto, é nóis, bela palavra, é nóis Curry, querido amigo, e por fim, mas não menos importante né, ele, Aeromaster Quest, o funcionador aí dos Megamans aí, e aí meu camarada, o Gasparzinho que tá aí direto aí nos Megamans, comentando os Megamans, jogando os Megamans aí, Mega Man Boy, Mega Man Boy, Mega Man Boy, X6 vai ser da hora, porque é aquilo, X6, tudo pode acontecer, três pessoas, então vai ser bem interessante aí. Vai ser bem legal, eu estou muito ansioso, você também imagina aí que deva tá na ansiedade, lembrando que pra você olhar a agenda do evento, é só mandar aquela exclamação agenda, pra fazer a doação, é só mandar aquela exclamação doar, subs também aceitamos, todas as rendas aqui arrecadadas na Brat, serão repassadas para o Médicos Sem Fronteiras, então faça o favor aí de ajudar nesse projeto, que é sensacional demais, beleza, guys? Então, triozinho aí, show de bola, vou ter a honra de narrar aí a corrida de vocês, né? Estou bastante feliz, eu e o queridíssimo Hudson. Eu já começo perguntando aqui então, né, quais são as expectativas pra race de hoje aí, como é que vocês estão sentindo aí, cara? Começando aí pro Taíde, se quiser responder. As expectativas estão, tipo, não muito altas, também não muito baixas, eu acho que vai ser uma race divertida, tanto Curitiba quanto Aero, tipo, eu já vi a runs deles, tipo, são jogadores que, tipo, tem um potencial gigantesco, então eu sei que vai ser uma run bem divertida de se jogar. Concordo. E você, Cury, como é que está a sensação de hoje aí, meu camarada? Anda frio aí? Está de blusa? Estou tranquilo aqui, por sinal. Só digo uma coisa, se eu não... Se eu perder... Não, é... Ah, que... Lembra aqui que eu ia falar. Se eu não perder, eu vou sair de veras decepcionados. Se eu não perder, eu estou botando fé no povo aí, hein? Vou perder essa run, e eu estou esperançoso por isso. Cury, enigmático hoje aí, e você, Master? Fala aí pra gente, cara, como que está seu sentimento aí? Antes de começar tudo, antes de comentar qualquer coisa, Cury, diga esse hack aí, véi. Por favor, Cury. Diga esse hack aí, mano, é focinho. Não, a gente já presenciou cada mano do Cury que não tinha... Mano, é bizarro, ele consegue tirar uns tempos muito doidos no X6. Eu estou, de veras, com medo aí, meio que estou treinando... Eu tive que treinar 4 Mega Mains nesse meio tempo, eu estou muito bugado no qual Mega Mains eu estou jogando e o que eu estou fazendo. Mas vamos ver como é que vai ser, né? X6 e X6, já estamos aí há bastante tempo. E um controlinho bom, o único problema é que a diferença minha é que eu vou jogar no PS2, né? Vou jogar na versão de PS1, então tem a diferença de loading e tal. Bacana. Mas aí, guys, me falem também um pouco sobre vocês aí, né? Quais são os seus principais referenciais em speedruns? Isso entrando mais um pouco aí na intimidade de vocês, né? Quem vocês gostam de se inspirar aí pra correr, né? Quem que são os primeiros runners que vocês viram assim? Esse cara aí, ó. That's it. É lá que eu quero chegar. Bom, eu tive, eu acompanhei speedruns por um certo tempo, eu tive contato assim, até pra querer começar a Mega Mains, tem alguns runners assim que você pensa, ah, dá pra fazer assim, você pega um pouco de referência, mas o motivo pelo qual eu estou fazendo speedrun é mais por vontade própria, assim, que eu, que eu saiba, não tive tanta inspiração. Tipo, ah, eu estou correndo por causa desse cara aqui, sabe? Curie. Eu... Curie é a sua própria inspiração. É, ele é a sua própria inspiração. Bacana. E aí, Thaídio, você tem um norte assim, amigo? Tem uma referência aí de runner? Eu, tipo, diria que tenho, mas basicamente eu comecei, eu conhecia. Speedrun, mas por conta da Brat em si e por conta de outras maratonas, tipo, é... E agora? Teve outras maratonas que, se eu não me engano, o Zero Dukes fez, o Chiteiro fez. Legal, legal. Aí eu conheci speedrun por esses meios e eu falei, caramba, mano, que legal. Eu vou atrás, né? Vou ver como é que é esse meio de speedrun, porque eu achei, tipo, bem interessante. E eu conheci um runner de Mega Man X6, que o nome dele é Sadusky, e ele, tipo, ele me passou uns negócios ali e tal, tipo, falou, cara, fazer a run ali, tipo, não é difícil, o jogo é interessante, você usa uma mecânica ali, XYZ. Eu falei, tá, eu posso tentar, já que Mega Man, tipo, é um dos meus jogos preferidos, eu falei, tá, eu vou tentar correr. E aí, depois disso, eu fui meio que expandindo meus horizontes, né? Tipo, eu fui conhecendo outros jogos, como o Randomizer de A Link to the Past, o próprio AlkaRest, agora eu tô fazendo grind pra correr manaquemia de PS2, tipo, e é isso, tá ligado? Vai aumentando o leque de speedrun. Quanto mais você vai conhecendo, mais vai adentrando, acho que mais jogos você vai tendo vontade de fazer, né? É, com certeza, isso é bom demais. E você, Master, tem algum hero aí em mente, brother? Alguém que te inspirou? Pra eu começar a fazer speedrun, eu não me lembro qual foi o primeiro contato com speedrun que eu tive, sei lá, eu acho que é por causa que desde sempre eu sempre gostei de brincar, tipo, de fazer L, assim, no mais rápido que eu conseguisse. E se eu for pra ser, as primeiras speedruns que eu fiz mesmo foi de Sonic Generation e Sonic e Adventure 1, principalmente Sonic Adventure 1. Nossa, aquele jogo é gostoso de quebrar, de um jeito. Aí eu comecei a correr, eu corria quase todas, com todos os personagens de L esse jogo. Não corro mais, eu nem sei, mas nem sozinho nada naquele jogo, porque faz muitos anos isso. Mas aí, até que eu comecei a correr, né? Por causa de uma aposta que eu fiz com o amigo de Mega Man X e também até hoje nos Mega Mano aí, correndo vários da franquia. Mas agora, tipo, quando eu procuro me inspirar alguém, eu me inspiro individualmente em jogos, digamos assim. Por exemplo, como eu sou dos Mega Mano, eu tenho como pessoa que é muito bom jogando, por exemplo, o Luiz Miguel. Que é onde eu pego boa parte das streaks, que eu tiro boa parte das dúvidas até. Às vezes eu pergunto pra ele, às vezes ele me passa uns bisos também. Sobre algumas coisas. E alguns outros jogos que eu corro, eu tenho mania de pegar jogos que ninguém conhece, tipo, ou usaria jogar, tipo, Zeldinha de CGI. Que é maravilhoso, eu adoro, mas todo mundo odeia esse jogo. E eu acho maravilhoso ele. Sempre bom. Entre outras coisas. Mas, pegando aí também, Márcio, o gancho de que você falou, né? Que jogou aí Mega Man X e tudo mais. A minha próxima pergunta pra vocês aí é que se o Mega Man X6 foi o primeiro Mega Man seus. E que se não, ou se sim, como que vocês animaram a correr esse jogaço aí, né? Que, contestados por muitos aí, mas pra mim, uma hiding gem aí, né? Hiding nada, só gem mesmo. Curitiba. Eu comecei com o Mega Man X2, não com X3. Fui num grind, daí depois disso fui pro grind do X1, peguei um 37, eu terminei X2 com 34. E daí, deu a pinta de um torneio, acho que da Speed Games Brasil, mas eu chamou. Eu topei, por que não, né? Por que não? Vamos cair pra dentro. Por esse idade, eu não venci nenhuma partida naquele torneio, mas eu saí com, na época, o segundo melhor tempo brasileiro. É o segundo melhor. Agora o terceiro, por causa que apareceu o Luiz Miguel no meio termo, então, tava Luiz, tamo junto. Um dia que bota. Mas, mas grande tempo, Curi, mostrando aí, né? Valor da persistência aí, Speed Run, é muito sobre isso. E você, Taíde, qual que foi aí, mano, o seu primeiro Mega Man? Foi o X6? O que que te fez aí, gostar de correr o X6? Cara, sendo bem sincero, o meu primeiro Mega Man, por mais incrível que pareça, foi o X1, que eu conheci na época do Super Nintendo. É... Não é incrível não, é o meu também, amigo. Pode ficar tranquilo aí, boomers, boomers on aí. É, eu conheci o X1, X2, tipo, de início. Gostei pra caramba da franquia, só depois de um tempo, né, lá na época do PS1, que eu fui descobrir o X4, o 5 e o 6. E eu joguei, eu tinha acesso, na época eu consegui pegar os três CDs, tipo, e eu joguei. O que eu, dos que eu mais gostei, foi o, foi o 6. Porque, tipo, tinha todo aquele lance do X começar com a armadura, e aí, tipo, tem um espectro do zero e tal. Tipo, nossa, mas o zero era, tipo, um personagem e tal. A vibe é muito boa mesmo. E aparece um zero roxo. E aí, tipo, se você faz algumas coisinhas ali, você consegue desbloquear ele futuramente. E, tipo, eu fiquei, tipo, caraca, mano, esse jogo é muito bom. O 4, tipo, seria o meu próximo, porque, cara, é muito bom. Eu gosto muito do 4, mais pelas cutscenes também em si. Mas o 5, infelizmente, ele tá bem abaixo do meu padrão, né? Porque, sério, depender do RNG pra continuar speedrun do X5 é uma coisa que não me desceu. É complicado, de fato. É isso, né, guys? Acho interessante também a gente mostrar aqui que os runners têm preferências aí de jogos, às vezes, que não dependem tanto de RNG. Tem outros que gostam muito de RNG, né? Tá aí já mostrando que já não engole muito bem esse rolê do X5 aí, né? E você, Master? Você gosta do X6, mano? Foi o seu primeiro da franquia, você já tinha respondido que não, né? Que tinha sido o X. Mas você gosta dele. E o que que te animou a correr esse joguinho aí sensacional? Tô voltando um pouquinho, tipo, eu comecei pelo X1, né? Que foi naquela... Eu fico com um amigo falando, ah, bora fazer uma corrida de pseudo speedrun? Bora! Aí chamei vários escandangos assim, e boa parte desse escandango entraram pro mundo do speedrun por causa dessa vez que a gente fez também. Só que depois eu passei... Eu peguei gosto pelo negócio, né? Que foi até fácil aprender a correr ele, porque anteriormente eu tinha aprendido a jogar Ninja Gaiden, a trilogia, e eu treinei como se fosse speedrun o jogo. Então eu já tava meio encaminhado nesse caminho de Ninja Gaiden como speedrun. Aí depois eu passei do X2 para o X4, que foi desafio de outra Vigobel Vanderson, que ele corre o X4 também. Ele me desafiou, aí eu aprendi a correr o X4. Quase todos os Mega Mans que eu fui aprendendo na ordem foi por causa de um desafio ou de um campeonato. Foi basicamente isso. Entendi, isso também acabou se dando pro X6 então também. Exato. Aí foi X1, depois foi X4 por causa do Vanderson, depois o X2 por causa do campeonato feito pela Brasa lá, que foi onde eu conheci o Curitiba. Depois foi o X6 por causa do campeonato da Speedrun Brasil. Massa. E foi até legal, porque eu chamei o Curitiba e a gente ficava naquela brincadeira do BOP, que foi um inferno, mas foi da hora. Um golpando o outro. Foi interessante. Aí depois eu aprendi o X5 e o X3 foi avulso mesmo. Legal. E perante aí a franquia, guys, é unânime aí que o X7 é o pior ou alguém aí tem uma diferenciação aí? E se o X7 é pior pra vocês, o porquê disso aí? Qual que seria o pior jogo da franquia Mega Man pros senhores? Mega Man inteiro ou Mega Man X? Você acha o X ruim? Pera aí, Mega Man inteiro ou Mega Man X? Eu preciso saber. Eu preciso ficar aí. Se for todo Mega Man, nossa, eu tenho muitos exemplos, gente. Beleza. Vocês acham o X7 ruim? Qual que é o Mega Man inteiro pra manter no tema, né? E você, Cury? Eu? Eu até hoje o pior jogo pra correr foi o X5. Pior? Foi o X5? Mas, tipo, em questão de franquia, assim... É, não pode analisar como Run também, assim... De longe o X5 é o mais complicadinho pra você, então. X5 é doido, gente. X5 é doido de um jeito. Entendi. E pra você, Thaíd? Qual que é o ponto fraco aí da franquia? Em termos de Speed Run, eu diria que o X5 é o mais fraco. Porque você depende muito da sorte pra poder continuar a Run. Mas, na minha opinião, dentre os Mega Man X, eu acho que o mais fraco deles... Não diria o 7. Mas, cara, o 7 e o 5, eles estão ali tão perto um do outro, em relação... É difícil, sabe? Tipo, distinguir qual que é o pior ali. Tipo, o X7, ele não é, tipo, péssimo. Que nem muitas pessoas falam. Concordo. Ainda assim, o Mega Man X, pras pessoas que gostam da franquia Mega Man, é um jogo interessante. E, cara... Tá ali, sabe? Tipo, eu não vou falar qual o pior. Eu vou falar que o 5 e o 7, eles estão ali um perto do outro. Ainda vou ser ousado aqui, ainda vou falar que prefiro o X7 do que o X8. Ô, louco, hein? Olha só. E se você sabe o que você tá fazendo no X8, no X7, você quebra aquele jogo tanto. Mas quebra tanto. É no sentido de você simplesmente tacar o dane-se pra tudo e sair pulando em cima de todo mundo, você fica basicamente imortal ainda fazendo isso. É maravilhoso no X7. Por isso que eu tenho muita vontade de aprender a correr ele. O X8, o problema dele, é uma parada que eu acredito que muita gente ama, chamado Outro Scroller. É Outro Scroller. E quando é Outro Scroller, é a sala fechada e mata 300 inimigos. É, tem muito disso mesmo no X8. Isso quebra muita dinâmica da gameplay do jogo. Mas voltando aí, então, pro X6, quais que seriam aí os pontos baixos pra vocês? Tipo, onde que vocês entendem que vocês podem ter problema nessa run aí que a gente vai conferir logo menos? Minion, Gate Stage. Isso pra você? Minion e Gate Stage, né, Taíde? Beleza. E pra você, Cury? Gate. Gatezão? Tá um problema nos RNGs aí? Sem X6. Faz-me. Sempre complicado. Pra mim, faz-me. As duas primeiras fases do jogo. Eu não consigo jogar aquelas fases. Aquelas fases são impossíveis. Que louco. O que? A Intrastage e o Tertroid? A Intrastage e o Tertroid pra salvar o Zero. Aquilo é impossível pra mim. Não adianta. Eu até comento com o pessoal que meu late game, o final do jogo, eu faço muito de boinha, tipo, muito liso. Sim, você manda bem mesmo. Mas meu começo é uma porcaria. Meu Deus do céu. É. Mas é isso, né? Alguém... Você tem que arrumar algum momento aí de brecha, Master. Porque você corre muito bem também. Mas aqui a gente tem três runners sensacionais de X6. Então os caras estão falando aí que ah, jogo a Intrastage ruim. Vocês vão ver quando esses caras jogarem aí se de fato é ruim. Eu vou dar um super saindo ali. Não é tão sensacional ali, né, pro speedrun e tudo mais. Mas aí vocês vão ver que os caras jogam o fino. São muito competitivos. Tem tempos bem competitivos aí. Isso é bem legal. Bem, guys. Se vocês fossem chamar a atenção e ir pra um momento específico da run. Tipo, nossa, isso aqui é hype demais. Qual que seria aí na opinião de cada um? Eu acho que seria mais das strats de cada boss. Eu gosto muito de mostrar pro pessoal, tipo, a strats que você usa o zero pra poder finalizar o Scravish. Dependendo da strats, tipo, passar pela fase do Shark Play com o gelo é interessante de assistir também. Sim. Deixa eu ver qual mais... Tem... Cara, a luta contra o Hi-Max é sempre muito legal de ver. Se você consegue fazer ela clean, tipo, sempre batendo dos dois lados, é bem legal. E pra você, Cury, qual que seria aí os pontos aí, mano? Olha, e tá uma... Presta atenção aqui, que é que é bom. Isso é uma parada que eu gostaria de dar duas respostas. Porque tem uma parada pro runner que quando ele pega, ele, tipo, sente porra, velho. Isso aí é uma run-boa. Isso aí pode até estar perdido o PB, mas, tipo, aquilo dali, pelo menos, foi bacana. Aí, quando você pega o... A pick kill do Hitnix na boss rush com o zero. Que você consegue usar o escudo. Isso aí vai ser explicado depois na hora do drama e se tiver a oportunidade, mas você usa... Você pega o padrão certo e você usa o escudo nele. Acho que isso acontece. É pequena. Então, quando você pega, é rápido pra caralho pro runner. Pra... Pro... 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 Telespectador, eu diria que a fase do... A fase do... É... A fase do Wolfend. Seria, provavelmente, uma parada interessante porque é uma fase que é simples o suficiente, mas você consegue ver mais ou menos o próximo da run, sabe? Então, aí, você vai... A questão de movimentação. Isso, o Zanglite, né? O Zanglite. O barra contra a run, você vai ver ali. Então, acho que fica um bom momento. Massa. E pra você, Master? Eu não sei destacar um momento específico. Por quê? Porque, de todos os Mega Mans, o Mega Man X6, ele é o mais bugado. Na maioria dos jogos dos Mega Mans, você vê pouco uso de glitz. E quando você vê uso de glitz, é coisa mais pontual. Tipo, Ice Last Jump, que é você aproveitar um bug de colisão, ou, sei lá, esquipar algum boss ou outro. São coisas simples. No X6, não. É uma run que você utiliza das brechas que o jogo te dá do início ao fim. Tanto da habilidade de escudo, quanto do In Suiza Glitch, que você fica imortal com zero, quanto com a forma que você executa as fights com todos os bosses. E não só isso, mas o X6, ele é o jogo que tem a melhor movimentação dos de PS1. E eu acho a movimentação do X6 até melhor do que os de Super Nintendo, pra ser bem honesto. Legal. O que é o resultado de resposta. porque ele tem uma diferençazinha de gameplay dos anteriores, que ele reduzir os frames de emenda de cada ação. Então, executar as coisas nesse jogo e o jeito que é executado, ainda mais pelo level design dele ser zoado, então a gente executa de uma forma interessante pra passar por cima desses problemas do jogo, ele acaba a run inteira sendo bem interessante de se ver. Legal. Legal. O Master, já consagrando aí o que não vai ter falta de entretenimento aí na race entre os três. Guys, uma coisa também que eu quero perguntar pra vocês, isso já entrando um pouco mais na questão da comunidade, como que vocês enxergam o cenário atual de runs de Mega Man? E vocês acham que a gente está numa crescente, tanto aí não só no trabalho da Speed Games Português, da Speed Runs Brasil, aqui da Brat também, galera lá da Rachadores, fomentando também a galera aí de Mega Man. Você acha que a gente está num caminho bacana, assim, vem fomentando a cena? Como é que vocês veem aí o cenário atual? Pelo que eu vejo, tipo, pelo menos, por minha parte, eu sempre me esforço de trazer o pessoal pra esse lado do Speed Run de Mega Man. Até no sentido de eu literalmente pegar na mão e ensinar muita gente a correr o jogo. Sim. Mas, pelo menos atualmente, eu estou vendo mais presente, por exemplo, teve o campeonato do X6 na Speed Run Brasil, vai estar tendo o campeonato de X1 lá no Speed Games Português, que pegou bastante pessoa que ou não corria ou nunca correu o Mega Man, estava aprendendo por agora, então é bem interessante por esse lado. Sim. Então, acredito que agora está entrando um sangue novo aí na parada, um pessoal novo pra poder aprender, pra renovar um pouquinho do pessoal que também está correndo, sabe? Porque se ficar sempre os mesmos pessoal antigo, dá um gás, né, cara? O pessoal cansa, até anima a gente que é antigo ensinar esse pessoal novo a correr, aí dá um ânimo a mais. Então, esses campeonatos que estão acontecendo, até o pessoal da comunidade mesmo de Mega Man trouxendo bastante gente pra perto, é interessante, eu tô achando que tem uma crescente aí, sim. Legal. E pra você aí, Kuri e queridíssimo Taíde? Fala pra ele. Não, não, é... Então, basicamente a minha opinião é a mesma do Aero, cara, porque eu vejo, tipo, eu vejo, o que eu vejo, né, na verdade, é basicamente isso, tá ligado? Tipo, eu vejo uma crescente da galera vindo, uma galera mais nova, tipo, e é isso. Basicamente é isso. Bom demais. E você, queridíssimo Kuri? Enfim, eu não saberia dizer, assim, conforme, olhando os números, assim, se a gente tá numa situação boa, se a gente tá numa... Se antes tava melhor, se agora tá melhorando mesmo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a gente tá tendo várias oportunidades de mostrar Mega Man X pra comunidade de speedruns, então, com esse torneio de Mega Man X 1, a gente tá fomentando também, teve o torneio de Mega Man X 6 anteriormente, então, eu diria que se você quer começar a aprender alguma coisa, nem que seja pouco no mundo da speedruns com Mega Man X, o horário é agora, vale mais a pena agora, porque você vai ter uma maior oportunidade, maior interação com a comunidade, o que vai te ajudar durante a run, vai te proporcionar você a aprender mais. Com toda certeza, também acho isso aí, particularmente, acho também, concordo totalmente aí com a questão do Curitiba, que tá num momento ideal aí pra você que sempre quis sonhar, sempre sonhou aí em correr, Mega Man X, né, finalmente pegar no controle e fazer essa run. Agora, guys, aí pra entrar nos minutos finais aqui da nossa entrevista, aquele bate-bola rápido aqui, vocês respondem e a primeira coisa que vem na mente suas, beleza? Vocês estão preparados aí de boa? Beleza. Beleza. Então, vamos lá, hein? Um Marverick. Nossa, me veio o pombo na cabeça. Pombo, beleza. Eu sei o Curitiba. Vai, eu sei o Curitiba. É, vou bem. Boa. Um Marverick Hunter. Zero. X. Era o caramba, era só só ia pra morrer. E o Secure. Pra mim é Douglas. Um poder de boss. Ele ia ter mandado alguém em Baikdude. Um poder de boss aí. Vocês acham maneiro. O quê? Um poder de chefão. Poder de chefão? Boomerang. 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 É, Crazy Hitniks com o Sobre do Zero. Nossa, sensacional. E o Semaster? Shoryuk de fogo. Shory. Não, não, o ataque do Shoryuk normal, mas o Shoryuk do X4. Entendi, entendi. Dá pra esquipar umas coisinhas aí. É legal. De fato, de fato. Uma trilha de fase de Mega Man. Tipo, qual que é o som aí que a gente fala de trilha Soundstruck Mega Man vem na cabeça sua? Difícil, velho. Veio 300. Peraí, tem escolhido um. A primeira que veio. A primeira que veio. A minha veio a do... Ai, qual que é o nome da baleia do X5? É, Whale Macduff. Isso, esse. Ah, é. Os dois estão certos. Dolph McCoy e o Whale Macduff é por causa que o nome americano ficou trocado. É, o Master... Vai lá. Fala aí, mano. Qual que é a sua trilha? Velho, por enquanto, por causa de que estava treinando o X1, vamos colocar aí o Sparkman Drill. Boa. Sparkman Drill. E você, Curitiba? Storm Eagle. Boa. Não, é um clássico, né, velho? Storm Eagle tem que ter. É, beleza. Continuando aí. X ou zero? Rápido. X. E aí? Master, Taite? X. Com certeza. É zero. É zero. Opa, que isso, hein? Wale ou Sigma? Wale. 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 Bess ou Vile? O famoso Vavá também. Vavá. Quem é o Vavá? O Vile. Vile. Bess ou Vile? Vá, o cara se chama Vavá. Tem como não gostar mais dele? Não tem como. Beleza. Ro ou Alia? Bro. Bom, mas aí tinha que colocar Iris, pô. Bro ou Alia? Essa é a questão. Não, vamos lá, Taite. Essa resposta diz mais sobre isso. Não, é conclusível. A gente corre X5. Não tem como gostar da Alia correndo X5. Ela não fica quieta. Beleza. Por último aí, né? Por os dois últimos. Cage na fume ou Capcom? Essa pergunta é importante, hein? Ah, meu amigo. Ah, cara. Eu tô de luta hoje do Legend 3, cara. E aí depois o Inafume sai, faz o que fez. Falou que vai ter Red Ash. Pro C, Curitiba. Eu vou ter que ficar sem resposta, porque vida difícil de Mega Man é só decepção. É, não. Complicado. Sem resposta. Você, Taide. Sem resposta também. A minha única esperança é Mega Man X Corrupted. Vamos ver. Dá 20 anos em desenvolvimento aí. Pra vocês, guys. Pra vocês, em uma palavra aí, Mega Man é o quê? Em uma palavra. Defina Mega Man. Doideira. Doideira. Bom. Muito bom. Mas é uma palavra só aí, então é bom. É bom. É bom. Beleza. Mega Man é muito. Pronto. Por fim aí, guys. Qual que seria uma palavra sua para os jogadores que estão começando na franquia, né? E que se interessa a correr. Não só o X6, mas outros jogos da franquia Mega Man, né? O que vocês têm pra dizer aí pra galera? Eu recomendo, tipo, fortemente fazer, tá ligado? A comunidade é grande. O pessoal, tipo, abraça os novos jogadores. É legal. E, tipo, não é um jogo, tipo, tá, não vou falar difícil, mas não tem, tipo, estretes maluquinhas, tipo, que você tem que ficar fazendo. Mas, tipo, você tem que aplicar as mecânicas do jogo. Eu sempre desejo que ainda dá tempo. Não, só, 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 por favor. Não desejo. Mantenha-se no jogo. Batalho. Lute. Ganhe. PB. Pronto. PB. Let's go. E você, Master? Eu recomendaria, se for, tentar aprender X4, porque é o que eu acho mais fácil de aprender. E... E se for jogar, acostume a jogar dando dash sem parar. Isso já é meio caminho pra você aprender a correr o jogo. E é divertido. Dá muitos dashes. É isso. Dá pra dar uma quebradinha boa. Então é isso, gente. Logo menos aí estaremos novamente aí com esses camaradas aqui correndo, né? Teremos aí na sequência, logo aí na sequência já, o queridíssimo Taíde com o Alcarest de Rolando, pra fazer as suas doações aí e continuar ajudando o evento, é só mandar aquela exclamação doar, né? Já vou aproveitar e ler duas doações que temos aqui. RVBDS mandou aí R$50,00 aí, mandando a seguinte mensagem. Parabéns por mais uma edição, pessoal. O incentivo pra liberar a Link to the Past Randomizer. Olha aí, ó, já tem um randomiro rolando. E o Cabral também acabou de doar aí R$15,00, mandando um S2. Muito obrigado aí aos três runners, sempre muito competentes, muito gente boa. que cederam o tempo aí pra rolar uma entrevista. E nos vemos logo menos, que se quer mandar uma mensagem aí de final, pode falar aí. Valeu, Bahia. Cara, é sempre muito bacana estar participando aqui da Brat, conversando, mostrando um pouco da história, né? Tipo, que a gente construiu até aqui. Contar um pouco sobre a nossa experiência com o Speedrun é sempre muito bacana, cara. E eu agradeço sempre estar podendo participar aqui do evento, cara. Muito bacana mesmo. Bacana. Cury, palavras finais, amigo? Foi bom. Obrigado, Ablo. Cortou a minha idade aí. E boa sorte a todos os runners por não estar correndo nessa maratona. Boa demais. Você, querido Master. Vai ser da hora, Race. E parando pra pensar, é a primeira vez que eu vou rar x6. Embora quase toda maratona eu tô aí comentando x6 ou qualquer coisa do jeito. Incrível que pareça. Mas vai ser da hora. X6 é imprevisível. Vai ser uma Race Show. Também acho que vai ser bacana. Então é isso, guys. A entrevista vai ficando por aqui. Vocês tiveram de ofentrião eu, LD Speedruns, fazendo a entrevista aí com esses três consagrados. Taí de Curitiba e mais a Aeron Grands Runners que vão continuar aí no evento para você saber mais do evento aí da agenda. Isso é uma daquela exclamação agenda. E logo menos voltamos aí, galera. Um grande beijo e boa tarde. Bye.